Sou apaixonada, é o meu país favorito até agora, então... Um dos motivos que eu escolhi isso daí Minerva é a rotação global. Basicamente, Minerva te leva para um país diferente, uma cidade diferente a cada semestre. Ou seja, a gente tem a chance de viver em países completamente diferentes, alguns dos quais você não sabe nem falar a língua, por exemplo, morei na Coreia e agora em Taiwan. Não sei nem um pouco de coreano, muito menos de mandarim. Mas tem sido uma experiência incrível conhecer as pessoas aqui, viver desafios diferentes a cada quatro meses. E é realmente uma experiência que muda muito você. A gente aprende muito, muito sobre, enfim, várias coisas diferentes. E eu vou mostrar um pouco para vocês como é a vida aqui em Taiwan. Normalmente eu tenho aula de manhã, mas como vocês podem ver na janela, o Vitório de Minerva aqui em Taiwan é de frente a um parque incrível. Aqui a gente aluga muito bicicleta, para quase todo lugar que eu vou, se é uns 20 minutos de distância, assim, de bike, a gente vai de bike. Mas além disso, também tem o metrô que conecta praticamente a cidade inteira. Eu uso bastante o metrô para distâncias maiores. E os ônibus, que também são super, super, super acessíveis, custam 15 NTD, o metrô custa 20 NTD. E, bom, conectam toda a cidade. O meio de transporte aqui que tem em Taiwan, que é muito comum na Ásia, mas que a gente não vê tanto no Brasil, são as scooters, as Vespas. É uma cidade relativamente barata, dá para se viver super confortável com refeições por volta dos 100 NTD, que são uns 3 dólares, uns 15 reais. Mas também, quando a gente come na nossa faculdade parceira, que é a NTU, aí está mais barato, comida de cafeteria. Mas, no geral, é mais barato do que Coreia, que é onde eu morei no começo do ano. E é muito mais barato do que São Francisco. Cara, tem muitos pratos diferentes. Um dos principais que eu mais gosto é dumpling. Isso vem muito da culinária chinesa, no geral, também, que são aqueles bolinhos, assim, de vários recheios diferentes. Tem vegetariano, tem não vegetariano, mas os mais populares, assim, são de porco e repolho. Você pode comer frito ou feito no vapor. E, bom, é uma das minhas comidas favoritas. E aí tem os noodles. Os noodles, que é tipo, eu não sei como é a tradução disso, mas basicamente um miojo, que tem vários jeitos diferentes de preparar. A mais tradicional de Taiwan é a beef noodle soup. Beef noodle soup é um caldo de carne, com um pedaço de carne, que você come com o miojo. E tem muitos lugares aqui que fazem o miojo à mão. Bom, a comida taiwanesa tem muita fritura. Sempre quando a gente vai na cafeteria, a comida é toda bem oleosa, assim. Todos os vegetais são feitos no óleo, são preparados de alguma forma, mexidos no óleo. Aí você coloca o seu prato e vem pesar aqui. E tem a opção de comprar um bolso de arroz, que é de espada. É muito barato e tem desconto pra estudante também. Do lado da cafeteria tem uma conveniência, os micronos pra você fazer seu miojo. E aqui tem umas comidas que ficam prontas pro pessoal. Tem sushi roll, os sanduichinhos, os aniquilis. Tem vários pratos e refeições mesmo. Gente, é muito barato, tá tipo uns... Menos de 10 reais, uns 10 reais, eu acho. Uma coisa assim. Salgadinhos que eu acho legais. Esse é de alga, de nori. Acho que esse aqui também. Tem de... É... Feito com... Ervilha. De lula. Doritos de frango apimentado. Mais de alga. Esses aqui são muito tradicionais aqui. Eu não sei o nome, mas eles são meio doces. E é isso, gente. Chá é muito. Isso aqui tudo é chá. Chá de sabor diferente, de jeito diferente. Mas a comida é muito boa no geral. A culinária taiwanesa me surpreendeu demais. E eu sou muito fã. E num canto da cafeteria, é a minha área favorita pra comer. Onde tem uns peixinhos. Galera, senta aqui. E é isso. Esse é o tour da cafeteria. Já que eu não vou jantar agora, bora voltar pra estudar que eu tenho uma aula. Às oito da noite. E... Ainda tô terminando. As leituras que a gente tem que fazer. Porque em Minerva, o modelo de sala de aula, a gente fala que é invertido. Você aprende. Você faz todas as leituras antes de ir pra aula. E na aula você só discute sobre o tema. Então, tem que se preparar bastante. Tô assistindo a aula que eu faltei. E aqui eu vou contar um pouco pra vocês como funcionam as nossas aulas. Então, como vocês estão vendo nessa foto, a gente tem a professora e os alunos. As turmas são super pequenas. Tá faltando ainda uma galera, mas normalmente tem menos de 15 alunos por turma. Todas as aulas a gente revisa as Learning Goals. Pra aquela atividade... A gente tem atividades com Learning Goals, que a gente sabe desde o início da aula o que a gente tá aprendendo naquela aula. A gente tem um chat que tem comentários. Durante a aula a gente pode comentar sobre o que tá acontecendo. E aqui a gente tem as reações. Que é Feliz, Triste, Snaps, que é tipo... Massa. Concordo com você. Carinha pensativa, tipo... Nada a ver. Rindo muito. Mind blown. Nossa Senhora, muito top. Coração, bate palma. E levantar a mão. E aí, nessa plataforma, a gente faz todas as nossas aulas. Tudo isso é gravado. Que eu tô assistindo a gravação agora. E se eu sair aqui desse bloco, vocês conseguem ver que tem algumas... Outras partes aqui de quizzes que a gente recebe durante a aula. Tem a marca temporal de quando acontece. E a resposta, né? No caso, eu não fui na aula, não tem nenhuma resposta. Mas a resposta é colocada. E todas as aulas a gente recebe nota em cima disso. Então, eu acho isso pessoalmente muito interessante. E tem a sessão workbook. Que não existe pra essa aula. Mas normalmente é onde a gente faz os nossos pre-classworks. E também são avaliados todos. E a gente tem vários marcos. Pras atividades dentro de sala de aula. Que ajuda muito quando eu tô assistindo depois. E eu quero saber... Bom, e eu lembro de uma atividade. Quero saber onde foi falado. Basicamente, isso faz parte do meu Civic Project. No primeiro ano, o Civic Project é obrigatório. Mas a partir do segundo ano, fica opcional. Basicamente, o nosso Civic Project foi isso. A gente tem uma aplicação dentro de EdTechs de XR. É uma oportunidade de você se engajar com a cidade de maneira profissional. A turma em si da faculdade é extremamente diversa. Nós somos de, se eu não me engano, mais de 40 países diferentes da minha turma. De 180 pessoas. Então, realmente, é muita diversidade. Mesmo dentro de sala de aula. Isso significa que nas nossas trocas durante as aulas. Nas nossas conversas de corredor. Nas nossas conversas de bebedouro. A gente tem sempre uma troca muito interessante. Falando sobre origens diferentes. De onde a gente veio. Com as línguas que a gente fala. Isso está sempre muito presente. Gente, uma surpresa para a minha aqui na Ásia. Na Coreia e em Taiwan. É que não só eles têm banheiros assim. Como eles também têm banheiros assim. Gente, olha a sorte da pessoa. A última bicicleta. Enfim, tem uma segurança muito grande. A gente sabe que pode voltar para casa. Mesmo sozinha. Ou só as meninas. Só as amigas. A gente pode voltar para casa a qualquer horário da noite. Que não tem problema. Uma coisa que me surpreende muito é a quantidade de árvore. Cara, no meio de uma via super frequentada. Cheia de carro. Tem um parque enorme. São 11 e pouca. E tem muita gente tendo aula aqui. No café. Filmando os alunos no seu ambiente natural. Em Minerva, a gente tenta sempre se integrar muito com a cidade que a gente está visitando. Porque a nossa ideia é que nós não somos turistas na cidade. Nós somos residentes por quatro meses. Então, a gente explora a cidade da forma como a gente imagina que os residentes também vivem a cidade. Uma das formas que a gente faz isso foi com a nossa faculdade parceira, a NTU. A gente fez cursos com professores da NTU. O meu curso era a magia dos templos de Taiwan. Então, a gente visitou vários templos. A gente foi super bem recebido em vários templos diferentes de Taiwan. A gente aprendeu muito sobre a cultura, sobre várias religiões, sobre taoísmo, sobre budismo. E a gente também aprendeu sobre a cultura das parades aqui. Os templos são mais do que espaços de religião. Eles também são espaços comunitários. E dentro desses espaços comunitários, você tem práticas, ensaios das apresentações artísticas. Como esse desfile, onde a gente foi dado alguns instrumentos tradicionais. Gente, a cultura taiwanesa é incrível. As pessoas são muito receptivas aqui. É sério. Tem dia que a gente sai de casa, assim, triste. Mil trabalhos pra fazer a faculdade. Um monte de atribulação. E as pessoas na rua sempre sorrirem pra você. Eles são muito receptivos. Muita gente boa. Pra se divertir aqui em Taiwan, as opções são inúmeras, assim. Eu não imaginava mesmo. Até porque depois de morar na Coreia, que... Enfim. Seoul é uma cidade que tem literalmente tudo. Eu não imaginava que Taipei, que é um pouco menor do que Seoul, também teria oportunidades tão incríveis. Música 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 Ah! 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 Ah!